Bem-vindo ao curso Adicionando Produtos da Seller University. Nesse vídeo, você vai aprender a adicionar produtos manualmente no seu catálogo na Amazon. No site da Amazon, a página de um mesmo produto é compartilhada entre os vendedores terceiros, o que facilita a experiência de compra dos clientes. Por isso, antes de adicionar o seu produto, é importante pesquisar se ele já foi catalogado no site da Amazon. Para isso, encontrei a aba Catálogo no canto superior esquerdo da tela, no Seller Central. Clique na opção Adicionar Produtos. Nessa página, pesquise pelo nome ou pelo código identificador de seu produto, UPC, EAN, ISBN ou ASIN. Caso não encontre seu produto, assista ao vídeo Como Adicionar um Produto que não é vendido na Amazon nesse mesmo curso Adicionando Produtos da Seller University. Na sequência, caso tenha encontrado seu produto, selecione a condição que vai vendê-lo. Depois disso, clique em Vender esse produto. Na próxima página, preencha todas as informações obrigatórias sobre o seu produto. Comece adicionando o código SKU de seu produto. Lembrando que esse é um código criado por você para identificar o seu produto no seu inventário do Seller Central. Caso você não for necessitado, criaremos um automaticamente. Lembre-se também de que o código SKU não poderá ser alterado posteriormente. Insira o preço unitário do produto e a quantidade disponível em seu estoque. Após o preenchimento, clique no botão Salvar e Finalizar para que seu produto seja adicionado ao seu inventário. E pronto! Seu produto já foi adicionado e em até 15 minutos estará disponível para venda na Amazon. Caso você encontre algum erro ou problema nas informações cadastradas por outros vendedores sobre o produto, basta entrar em contato com o suporte ao vendedor e solicitar uma alteração. Para isso, clique em Ajuda no canto direito superior da tela no Seller Central e, em seguida, em Fale Conosco. Selecione a opção Produtos e Inventário, depois Problema da Página do Produto e, em seguida, reporte o erro encontrado. Isso é só por esse vídeo. Obrigado por assistir a Seller University.